gente maravilhosa acabei de chegar aqui na rodoviária internacional bom hoje pelo menos o ônibus chegou na hora né vou passar umas informaçãozinha para vocês aqui tem uns quatro ou cinco ônibus que sai para fora do brasil graças a deus cheguei bem passo fundo vamos começar mais um vlog no ai cheguei aqui agora vou entrar um pouco na igreja na matriz nossa senhora da consenso entrar para ver como é que entrar um pouquinho para pensar um pouco descansar um pouco também nossa olha os vitral que linda nossa bem colorida bem legal ai ai eu vou sentar um pouquinho né descansar pensar um pouco colocar minhas ideias em dia cheguei num espaço muito importante aqui também de passo fundo que é a secretaria municipal da cultura que é nesse prédio aqui prédio bem antigo tem aqui também que é que é o teatro músico de castro e bem aqui é um prédio bem antigo também aqui eles realizam teatro exposições só porque o que eu vi hoje eu vi hoje acho que está fechado não vai dar pra mim ir estou aqui em uma das principais praças de passo fundo aonde fizeram uma homenagem para um cantor gaúcho o nome dele é vitor matheus teixeirinho um dos cantores aqui que mais aparece nas músicas de passo fundo fizeram uma estátua aqui bem interessante estátua do teixeirinho um cancioneiro aqui do rio grande do sul aqui conta um pouquinho sobre a teixeirinha e aqui do lado uma das principais músicas dele aqui é a entrada da estação da gare nossa estamos num espaço muito importante aqui de passo fundo é a estação da gare agora está brotando as flores um cheiro maravilhoso que sai dessas flores aqui eu não sabia que era um ponto tão importante assim mas é importante para passo fundo é que aqui é a estação de trem aonde passava os trens de cargas e os de passageiros eles restauraram todo o prédio olha que legal que ficou e agora aqui é acho que é restaurantes barzinho que abre a noite aqui antigamente quando tinha os trens que passavam aqui os três trilhos de trem aqui na avenida aonde chegava as coisas para os comerciantes para as empresas de indústria para o agronegócio também passava tudo aqui pela estação é um lugar bem legal que ficou aqui ó eles pintaram tudo de novo só eles não mexeram na estrutura do prédio continua a mesma até vou colocar umas fotos ali antiga para ver a diferença que tem essas flores aqui tão maravilhosa até um tempo atrás eu passei por aqui tinha umas mesinhas aqui que dava para sentar umas bicicleta antiga também aqui que eles colocaram agora eu acho que eles tiraram mas é muito legal as coisas tudo antiga as coisas tudo antiga a estrutura também ficou como era antigamente as portas também olha muito legal daí aqui diz ó estação gastronômica aqui acredito eu que seja os barzinho que tem aqui lugar muito show lugar muito show aqui também faz parte do aqui seria o parque da gary aqui seria ciclovias ó pra andar de bicicleta dá pra andar pra lá também aqui é um lugarzinho bom pra sentar tomar chimarrão e esse esse é o homem o monumento do homem voador não sei muita coisa dele não não achei mas é faz parte aqui do parque da gary também é um negócio bem alto ó e ali descendo desce para parte de baixo do parque aqui tem bastante árvore ó banquinho ó também ó dá pra ficar bem à vontade aqui bem legal um espaço bem grande bem amplo bem aberto um lugar bem legal e ali é a estação aqui é o anfiteatro do parque da gary um lugar bem arborizado tudo ao ar livre nossa é uma coisa bem diferente eu não conhecia esse lado aqui do parque e aqui embaixo também ó tem um lugar pra caminhar também tudo embaixo das árvores ó um lugar bem legal um lugar bem legal aqui embaixo também eu não conhecia tem tipo um sei lá um açudezinho ai 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 aqui ó tem umas pedrinhas eu vim por aqui nossa hoje também é tão bom bem fresquinho agora vamos passar aqui ó aqui ó tudo tem escada tem subida tem as calçadas aqui pra separar todos os espaços das árvores dos espaços pra gente caminhar agora eu vou descer mais uma escada tudo com corrimão tudo com segurança né olha que coisa legal isso aqui nossa muito show olha nossa bem fresco aqui nossa é um lugar enorme eu não sei mas deve ter não sei quantos metros quadrados tem isso aqui mas é enorme olha que legal tudo com corrimão pra se segurar olha que legal aqui é um lugar pra passar aqui a passarela também todas as madeiras novas ó tem os banquinhos aqui ó pra sentar também ó a calçada também ó olha as crianças brincando muito choro muito choro muito legal aqui tem a água jorrando ó olha as tartarugas olha as tartarugas eu não sabia que tinha tartaruga tem peixinho também olha lá olha que bonitinhos ai que bonitinhos vi a volta aqui atrás da praça do queito e encontrei uma barraquinha de crepes agora eu vou sentar aqui um pouquinho descansar e depois vou pegar o ônibus e ir pra cá esse é o crepes ó peguei 10 reais essa é a barraquinha e aí e aí e aí